Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Ei, sou eu, Blippi! Oi, eu sou a Nika, e hoje estamos no Rockwood Music Hall! É, em Nova York e nos Estados Unidos! Eu tô tão animada por estar em um lugar onde músicos e cantores compartilham a música! É, e os músicos e cantores são demais! Eles tocam instrumentos, quem sabe a gente não vê alguns! É, vamos lá explorar! Tá bom, vamos lá! Uau! Nossa! Olha só esse lugar! É, e há instrumentos por todas as partes, olha só, uma bateria! Mika, que bateria mais legal, hein? Boa! Vocês sabem pra que isso serve? São as baquetas? É isso aí! Obrigado, Mika! De nada! Ok! Uou! Ok! Pronto, podemos tocar juntos! Então, vamos tocar! Pronto? Um, dois! Um, dois, três, quatro! Ah! É! É! É, isso foi incrível! É, a bateria é muito legal! É ela que dita a batida! E um baterista precisa ser muito bom de ritmo! É! Se você vai dançar, precisa de ritmo! Mas se você tocar bateria, também precisa! É! Uh! Vamos ver o que mais tem aqui! Uou! O que tem na mesa! Uau! Olha! É um tamborim pequeno! E um grande tamborim! Olá! Uh! É! Esses são instrumentos de percussão! Isso! Esse também precisa de ritmo! É isso aí! Uh! 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 Uou! Já tinham visto uma dessa antes? É, parece que tem algo dentro dela! Escuta! O que você acha que é? Talvez macarrão, sei lá! Uh! Ou feijão? Feijão! Ou talvez arroz! Não sei! Uh! Uh! Eu gostei desse barulho! Uou! Olha isso! Ah! Parece até um peixe! Parece um peixe nadando no mar! Mas você viu todas essas linhas? Ah, ué! Eu vi as linhas, Mika! Se você pegar uma baqueta e passar por essa parte, vai fazer um som muito legal! Tenta aí! Tá bom! Lá vou eu! Boa! Uh! Que legal! É! É! Uh! Ué! E tem buracos aqui! Pra que o som possa passar por aqui e reverberar! Pra ficar bem alto! É! Uou! Que legal! Uou! O que é isso? Uou! Você já viu um desse antes? É um sino de vaca! Vai! Tenta bater nele! Tá pronta? Esse é o sino da vaca! Eu amo esse som! Eu também! Será que bato de novo? Bate! Ok! Ah! Isso! Isso aí! Blippi! Você tá com tudo! Uau! Que divertido! Muito legal! Mika, o que tem aqui? Segura aqui a baqueta! Vocês sabem que forma é essa? É! É um triângulo! É! E olha! Tem três lados! Um, dois, três! É! Mika, quer bater no triângulo pra ver se sai um som? Claro! Normalmente usamos um metal ou algo assim pra bater no triângulo, mas eu vou usar essa baqueta e ver o que acontece! Ah! Ah! Uau! É um som muito relaxante! Batemos como se fosse um sino! Mas o som é assim! Nossa! Que lindo! Ah! Uma flauta doce! Ah! É! Essa eu conheço! Eu acho que colocamos os dedos aqui nos buracos, olha, e aí assopramos assim! Uau! Muito bem, Bleep! Uau! Hey! Tem outro instrumento que tocamos assim parecido com a flauta doce! Uau! Uau! Olha! Tem uma aqui! Outra flauta! Uau! É uma flauta transversal! É um instrumento de sopro! Olha só quantos botões! Oh! Muitos! São muitos! Quantos? É! E tá vendo essa parte? O bocal? Sim! É onde sopramos ar pra dentro do instrumento! Vamos ver se eu consigo tocar? Tá bom! Uau! Isso foi muito lindo, Mika! Uau! Você é muito boa na flauta! Obrigada! Acho que eu preciso treinar mais na flauta doce! Vamos ao mesmo tempo? Tá pronto? Vamos lá! Uau! Uau! Obrigada! Obrigado! Muito obrigada! Obrigada! Uau! O que será que tem aqui? Hum! É algum tipo de mala? É! Alguns instrumentos às vezes são muito delicados! É! Hum! Isso quer dizer que algo pode quebrar! É! Com facilidade! É! Então... Hum! Vamos abrir a mala! O que tem dentro? Parece ser um teclado pequenininho! Olha só! É! É tão pequeno! Hum! Segura a maleta, Mika! Claro! Hum! Hum! E ele vem com esse tubo! Hum! Hum! Que coisa esquisita! Ei! Olha isso! Se colocarmos isso aqui... Bom! A gente pode soprar dentro desse tubo pra ver o som que faz! Certo? Ei! Acho que podemos tocar isso juntos! Ai! Que demais! Certo! Você bate nas teclas e eu vou assoprar! Tá pronto! Ok? Vamos lá! Nossa! Uou! Vamos tocar de novo! Pronto? Tá bom? Vamos! É tão alto! É alto demais! Uau! Isso se chama escaleta! 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 Esse é um instrumento divertido! Ah! Isso! É um violão acústico! Uau! Olha isso! É! Ele tem umas cordas! É! E quantas cordas há nesse violão? Vamos contar elas com a gente? Legal! Sim! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! E que som gostoso! Uau! É! O violão tem cordas e cada corda uma nota diferente! Isso aí! Mas, Mika, como se chama quando tocamos várias notas juntas? Um acorde! Hum! Que lindo! É! Que acorde legal! É! Eu amo instrumentos de corda! Eu também! Eles são muito, muito legais! E esse violão é muito legal! É! Quais são os outros instrumentos de corda? Ah! Vem cá dar uma olhada! Uau! Um piano! É! Olha só isso! É um piano! É! Vem! Olha de perto! Uh! Tão vendo lá dentro? Oh! O que tem ali? Uh! Há muitas cordas no piano! E é! Bem, é bem mais do que seis! É! São muitas! Acho que são cerca de duzentas e trinta cordas em um piano! Duzentas e trinta cordas? Uau! Nossa! São muitas! Muitas mesmo! E se viermos desse lado, conseguimos ver a outra ponta, onde estão todas as teclas do piano! Oh! É! No violão, você dedilha! Mas no piano, mesmo com as cordas, tem as teclas! Uh! Isso mesmo! Vem! Senta aqui! Uh! Muito obrigado! Uh! Senta também! Muito obrigada! Ei! Como nós dois gostamos de tocar piano, será que fazemos um dueto? É! Adorei! Isso é quando duas pessoas tocam a mesma música juntas! Ok! Tá bem! Eu toco a parte grave e você toca a parte aguda! Tá bom! Uh! Hum! Carro! Ok! Lá vamos nós! Pronta! Isso foi muito divertido! Muito bem, Blippi! Muito bem, Mika! Obrigada! Ei! Você quer jogar um jogo musical comigo? Claro! Eu amo jogos! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Legal, Blippi! Você está pronto para jogar um jogo musical comigo? É claro que sim! Legal! E vocês podem jogar também! Acho que você vai se divertir demais, Blippi! Porque você tem muito ritmo! Obrigado, Mika! Uh! Uh! Legal! Mika, o que é ritmo? Ah! Ritmo é manter a música no tempo! E para esse jogo, eu não posso tocar mais rápido que você! E eu não posso tocar mais devagar! Isso aí! Precisamos tocar no mesmo tempo! Exatamente! Então, vamos começar! Você precisa escolher um instrumento! Ok! Hum! Acho que vou pegar o peixe e uma baqueta! Muito bem! Acho que também vou pegar uma baqueta e eu vou tocar o sino da vaca! Que divertido! Legal! Vamos alternar enquanto criamos uma música! Isso vai ser muito divertido! Mas... Sobre o que vamos cantar? Podemos cantar sobre... Tô ficando com uma fome! Eu também! A gente pode cantar sobre comida? Comida! Eu amo comida! Eu também! Hum! Quem começa? Bom, eu posso começar e eu te mostro como vai ser! Ok! Cantamos dois versos e o segundo verso precisa rimar! Essa é a parte difícil! É! Olha, parece bem divertido! Mas complicado, porque tem que rimar! Exatamente! Então, eu canto dois versos e você canta dois versos! E se os dois rimarem, a gente vence a rodada! É! Tá bom! Vamos tentar! Legal! Pronto! Vamos manter uma batida! Bom, uma música sobre comida! Eu gosto de legumes e de frutas também! Só não gosto quando o meu casaco não cai bem! Eu gosto de tomar sorvete de frutos! A Mica e eu trabalhamos bem em grupo! Essa foi muito boa! Legal! Foi incrível! Uou! É difícil, né? É muito difícil! Temos que pensar em muitas coisas! É! A gente precisa se concentrar para manter a batida e pensar na rima! É tipo bater na cabeça e esfregar a barriga! Basicamente! Legal! Escolhe o próximo assunto! Hum! Tá bom! Hum! Dessa vez será sobre... Uou! Cores! É! É uma boa! Hum! E dessa vez eu vou primeiro! Isso! Legal! Vamos lá! Minhas cores preferidas são laranja e azul! E eu viajo de norte a sul! Roxo e amarelo não tem como não amar! E eu adoro dançar e adoro cantar! Uou! Essa rima foi ótima! Conseguimos de novo na segunda rodada! Arrasamos! Foi complicadinho! É! Obrigada por brincar de novo comigo, Blippin! Claro! Eu adoro brincar com você, Mica! E obrigada por terem brincado com a gente! Bom, esse é o final desse vídeo! Espero que tenham gostado do nosso programa! Vamos soletrar o meu nome comigo? Vamos todos! Um, dois, três! Ok! Vamos soletrar meu nome? Certo! Vamos lá! P-L-I-P-P-P-I! Blippi! Muito bem! Ei! Vamos soletrar o meu nome com a gente? Legal! M-E-E-K-A-H! Mica! Bom, até breve! É! Vemos vocês na próxima! Ei! Sou eu, Blippi! E hoje eu estou no Discovery Cube em Los Angeles, Califórnia! E eu tô tão animado pra conhecer tudo isso aqui! Mas antes, eu preciso apresentar alguém bem especial pra vocês! Oi, Blippi! Ei, Mica! Oi, pessoal! Essa é a Mica! E ela é minha melhor amiga! Ah! Blippi, você é meu melhor amigo! Não, Mica! Você é que é minha melhor amiga! Tô tão empolgada de poder explorar o Discovery Cube! É! Vamos lá! Uou! Ui! É! Uou! O que você está fazendo, Mica? Estou imitando um avião! Eu também! Tô imitando um avião daqueles que levam passageiros! Uau! Nossa! Eu sou um avião pequenininho! Opa! Dá licença! Agora eu sou um jato que vai bem rápido! Ah! Eu quero ver! Nossa! Uau! Mas que jato rápido! É! Eu amo aviões! Oh! Olha isso! O que é isso? Uau! Podemos fazer aviões de papel! Que legal! Uau! Vamos lá! Que legal! Vamos começar com uma folha de papel em branco! Tá bom! Dobramos assim? Dobramos! Nossa! Qual o avião que vai voar mais rápido e mais longe? Eu não sei! Provavelmente o seu! Vamos fazer uma corrida! Você é muito boa com esse tipo de coisa, Mica! Ah! Obrigada, Blippi! É! Eu amo fazer aviões de papel! Que engraçado! Uau! Lá vamos nós! Uau! Só estou aquecendo! O seu ficou demais! Pronto! Tô quase terminando! Nossa! Acha que tá bom? Eu tô achando que seu avião vai bem longe! Sério? Olha só! Uau! Beleza! Vamos ver qual avião ficou mais aerodinâmico! Vamos lá! Ui! Uau! Ah! Um painel de decolagem! É mesmo! E olha só essas argolas! Uau! Acho que o painel ajuda os nossos aviões a decolarem e voarem através das argolas! Que legal! Beleza! Boa sorte, Blippi! Três! Dois! Um! Vai! Uau! Isso aí! Demais! Foi tão legal! Foi muito legal! Vamos tentar de novo? Tá bom! Uau! Uau! Quer trocar os painéis? Claro! Tá bom! Uau! Quero tentar passar o meu naquela argola laranja grandona! Ok! Eu vou mirar na argola também! Legal! Pronto? Sim! Três! Dois! Um! Uau! Mas dois erramos! Dois bobinhos! Mas a corrida foi divertida! Vamos para o lado de lá? Claro! Vamos lá! Acho que podemos colocar essas coisas nos braços e fingir que somos aviões juntos! Uau! Isso aqui? É! Pô! Que vento forte! Uau! É muito vento! Que baita vento! Uau! 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 É muito vento! Uau! 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 É muito mais difícil de ficar em pé usando isso! É! Acho que o vento estava batendo neles! Isso mesmo! E estava nos empurrando para trás! E estava nos empurrando para trás! Uau! Quem será que vai vencer? Eu não sei! Mas vamos ter que ver! Vamos lá! Acho que você vai vencer, Mika! Você é muito boa! Não dá para saber! Você é bem rápido! Tá bom! Olha só! O primeiro passo é escolher o chassi ou a base! É! Tá bom! Que base você vai escolher? Vamos ver! Que tal... Yeah! Uma base azul com faixas laranjas! É! Parece a minha camiseta azul com suspensório laranja! Uau! É! É a escolha perfeita para você, Blip! Vai escolher qual, Mika? Ah! Eu gostei muito dessa aqui! Com dois tons de azul! Olha! É azul claro com uma faixa azul escura no meio! Uau! Demais! É! Eu gostei dessa! Beleza! Agora a parte de cima! Escolhe uma carroceria! A parte de cima... Legal! A carroceria do carro! Eu gostei dessa azul aqui! Uau! Legal! O seu vai ser todo azul, né? É! Uau! Olha só! Essa carroceria aqui! O meu vai ser um carro laranja com uma faixa azul! É! É o contrário da parte de baixo! Vai ficar legal! As duas partes vão combinar muito! Obrigado! Acho que conectamos as partes assim, né? Uau! Legal! E tem imãs aqui para elas ficarem bem grudadinhas! É! E do que todo carro precisa... Hum... Rodas! É! Legal! Vamos escolher as rodas e os pneus! E elas vão bem aqui! Isso aí! É! É! Acho que preciso quatro de cada! Provavelmente o carro de vocês também tem quatro rodas! Ah! Ok! Então vamos lá! Prontinho! Uuuh! Olha só! Uuuh! Uuuh! Estão prontos para a corrida! Uhu! Uhu! Vrum! 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 Miga! Acho que podemos colocar mais peso para ficarem mais pesados! Uuuh! E tiramos os pesos para ficarem mais leves! Uau! Que ótima ideia! Isso vai ajudar! Vamos tentar? Hum... Claro! Vou tentar com um pequeno! Qual você vai escolher? Hum... Vou tentar um... Certo! Dois! Legal! Eu acho... Uuuh! Uuuh! Uma balança! Legal! Vamos ver... O meu aqui, ele pesa 101,7 gramas! Nossa! Legal! E o peso do seu? Vamos descobrir! 106 gramas, vírgula 5 gramas! Mesmo com o meu carro sendo bem maior! É! Legal! Vamos correr? É! Vamos para a corrida! Nossa! Olha só isso! Essa é a pista de corrida! Uau! É! Legal! Combinou com as cores do meu carro! É verdade! Olha só isso! Uau! Beleza! Lá vamos nós! Nossa! Beleza! Estamos no início da pista de corrida! É! E vamos preparar os nossos carros! E aqui é o lançador! É só puxar para trás! Vamos fazer a contagem regressiva? Yeah! 3, 2, 1! Vai! Uau! Uau! Isso foi incrível! Fui divertido demais! Quem venceu? Eu não sei! Acho que o meu! Mas só por um segundo! Uau! Faixa 1! Que sou eu! 4.1! Faixa 2! 3.72! Uau! Vamos tentar de novo? Isso! Vamos lá! Que legal! Espera! Como o seu carro venceu, eu posso tentar tirar o peso do meu? Ah, boa! Vamos ver se ajuda! Tá bom! Legal! Eu vou deixar o meu peso! Vamos ver se algo vai mudar! Legal! Puxa para trás! Prontos para a contagem? 3, 2, 1! Vai! Você venceu! Eu venci mesmo! Muito bem, Bleep! Obrigado, Mika! Uau! Tem outra pista de corrida! Uau! Vamos tentar correr nessa aqui? Vamos! Ela parece ser bem legal! Tem curvas! Uau! Quer ir primeiro? Claro! Obrigada! Vamos lá! Puxando para trás... Será que eu vou conseguir dar a volta toda? Vai! 3, 2, 1... Vai! Nossa! Olha que rápido! Está dando voltas e voltas! Está indo super rápido! Uau! Uau! Última curva! Uau! 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 Isso foi incrível, Mika! Uau! 12.96 segundos! Isso aí! Agora é sua vez! Beleza! Lá vou eu! Tá pronto? Tô! Beleza! 3, 2, 1... Vai! Vai, carrinho! Vai! Uau! Olha que rápido! É! Essa pista é muito legal! É! Continua assim! É! Só falta mais um pouquinho! Última volta! Isso aí! Vai, carrinho! Uau! 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 18.22! Oh, Mika, você ganhou de lavada! Ah, será que é pelo peso? Não sei! Pode ser por causa desse carro azul lindão! É! Olha só! Uma pista verde! Que legal! Desta vez eu vou tirar um dos pesos, Blippi! Ok! Uau! Posso pegar emprestado? Quer usar esse aqui? Claro! Aí eu fico sem peso! Legal! E eu uso um peso! Pronto! Encaixa aqui! Ok! Lançamento! Vamos? Yeah! Três! Dois! Um! Vai! Vai, carro! Vai! É! Vai, carro azul! Vai, carro azul! Vai, carro azul! Uau! É! Mika, isso foi incrível! Essa foi bem divertida! Nossa! Muito rápido! Vamos ver o seu carro agora? Tá bom! Vamos ver! Pronta? Uhum! Três! Dois! Um! Vai! Yeah! Vai, carro azul! Vai, carro azul! Vai, carro azul! É! Continua! É! Uau! Quase lá! Uau! Uau! Foi incrível! Vamos continuar explorando? Isso! Vamos lá! É! Uau! Nossa! Você viu isso? Vi! A fumaça subiu até o teto! E ela fez um círculo! Fez mesmo! Que demais! Uau! 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 Tem mais fumaça aqui! Uau! Uau! Ela é meio fria! Deu uma esfriada aqui! É! Vamos entrar na fumaça? Tá bom! Legal! Uau! Não tô te vendo! Uau! Ufa! Agora já passou! Nossa! Olha só isso! Uau! São moinhas de vento? E são tão altos, né? É! E estão girando porque tem vento batendo neles! Uau! É muito legal porque quando o vento bate naquelas hélices ali em cima, elas armazenam a energia! É! É ótimo pro planeta Terra! Hehehe! Uau! E falando em Terra, existem muitas pedras no planeta! Uau! E essa é uma parede de pedras falsa! É! Você já escalou antes? Não! E quer tentar? Quero! É! Legal! Você primeiro! Vamos escalar! Tá! Deixa eu ver! Um pé aqui! Eu amo fazer atividades! Faz bem pra nossa saúde! Uau! Tô tão no alto! Uau! Legal! Beleza! Eu vou atrás de você! Tá bom! Pode ir! Vamos pra aquele lado? Claro! Tá bom! E aí? Hehehe! Uau! Uau! Olha só isso! E aonde nós chegamos? Uau! Ainda mais vento! Hehehe! E olha! É um pano vermelho! Uau! E aqui tem um azul e um laranja amarrados! Flip! São suas cores preferidas! Uau! É! Você tem razão! Uau! E olha! Um amarelo aqui! Uau! Uau! Será que tem mais? Tem! Aqui tem um roxo! Mika! Você ama roxo! Eu amo mesmo! É uma das minhas cores preferidas! É! É a cor da camiseta dela! Olha! Ah! A última cor! Verde! Hehehe! E olha só isso! Quando apertamos esses botões... Sai um monte de vento daqui e vai até o outro! Vai até lá em cima! O meu não tá fazendo vento! Sério? Vou tentar de novo! Agora deu certo! É! É! Agora já sabe o que fazer! Sei! Lá vamos nós! Uuuu! Uau! Uau! Yeah! Ha 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 ha! Eles vão muito lá pra cima! Uau! Usa esse! Obrigada! Vou pegar esse! Uau! Uau! Legal! Uau! Esse vento é tão poderoso! Uau! É! E os paninhos? São tão leves que eles saem voando no ar! É! Uau! Uau! Ha ha ha! Pronto! Lá vamos nós, hein? Vamos fazer só mais uma vez! Tá bom! Três! Dois! Um! Vai! Uau! Que incrível! Uau! Uma máquina de vento! Nossa! Mas que legal! Eu quero experimentar! Você já entrou em uma dessas? Olha! O vento é bem forte! Que legal! Legal! Vou entrar! E eu preparei umas surpresas! Isso aí! Uau! Segura isso! Uh! O que é isso? Oh! Uau! Sim! Preparei! Uau! 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 Isso foi incrível! Foi muito divertido! É, foi incrível! É! Eu amo aprender com você, Mika! Eu também! Fizemos tantas coisas legais! Aprendemos sobre ciências e sobre história! É, fizemos corridas de carros e de aviões! Uau! Não foi divertido? Foi! Bom, esse é o final desse vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome juntos? É claro! P-L-I-P-P-I! P-L-I-P-P-I! Muito bem! Bom, espera aí! Mika, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar! M-E-E-K-A-H! Mika! Legal! Até a próxima! M-E-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I! Uh, que bicicleta maneira! Oh, obrigado, Mika! Oh, oh! Eu acho que tem um pneu murcho! É! Eu tava apontando pro pessoal que tem um pneu que está murcho e eu não posso pedalar mais! Ah! Ah! Olha, que bom que estamos no Spoke Bicycle Café em Los Angeles, Califórnia! É um café e uma bicicletaria! Eu aposto que alguém pode te ajudar! Uh, oh! É sério? Uh, oh! Vamos lá! É, vamos descobrir! Vem! Uh, oh! Uh, oh! Então quer dizer que aqui tem comidinhas e bicicletas? É! É um café e uma bicicletaria! Uh, oh! Uh! Uh, hey! Quem é você? Opa, oi pessoal! Meu nome é Dana! Uh! Oi, eu sou a Mika! E eu sou o Bleep! Muito prazer! Uau! O que é que você faz aqui? Eu sou mecânico de bicicletas! Uau! Você conserta bicicletas? É isso aí! Uau! Era você que procurávamos! O pneu do Bleep furou! Não! Bom, venham comigo que eu resolvo esse problema! Sério? Você sabe consertar? Eu sei, sim! Beleza, vamos lá! Nossa, legal! Uau! Isso vai ser demais! Uau! Uau! Demais! Beleza! Aqui eu tenho tudo o que eu preciso pra consertar o seu pneu! Viva! Ai, eu tô muito empolgada! A primeira coisa que fazemos é colocar sua bicicleta no cavalete! Uau! Legal! Oh, um cavalete! Uau! Tinha outro desse lá fora! É verdade! Deve ser bem mais fácil quando a bicicleta fica alta assim! Muito mais fácil, né? Uau! Esperto! Uau! Posso colocar o capacete aqui? Claro que pode! Bom, vamos começar tirando a sua roda dianteira! Uau! Então você vai tirar a roda e o pneu dianteiros? Correto! Uau! Vamos usar essa chave de roda de 15 milímetros pra soltar as porcas do eixo das rodas! Uau! Você sabe muito de bicicletas! Pronto! Olha isso! Ui! É uma bicicleta! Mas sim! Ninguém pilotaria uma bicicleta assim! Pois é! Ela virou um monociclo! Agora, vamos usar uma espátula pra tirar o pneu da roda! Ah! Você tá tirando o pneu da roda agora? Uau! É isso aí! É fácil assim! E temos aqui a roda! Eu posso ver a roda! Uau! Olha só, Mika! Uau! Uma roda de bicicleta sem pneu! É! Parece um grande círculo! Yeah! É muito legal! E ela é bem levinha! É! Ok! A próxima coisa a fazer é remover a câmara, que foi o que acabou murchando o pneu! Uau! Então tem uma câmara dentro do pneu? Uau! Eu posso ver ela? Uau! Então tem um furo aqui e ela tava lá dentro do pneu! Faz sentido! Ah! Nossa! É molenga! É mesmo! Como uma bexiga! É! Legal! Prontinho! Oh! Bom, agora, Bleep, eu já terminei de inspecionar o pneu pra ter certeza que nada aqui dentro tenha murchado a câmara! Aham! Então eu posso colocar uma câmara nova aqui dentro! Ah, legal! Então o furo era só na câmara? É! E você vai ganhar uma câmara nova! Iiii! Uau! É! Ela tá murcha! É! E essa é igual a essa, só que é nova! Exatamente! E o que vamos fazer é encher ela com um pouco de ar, pra ser mais fácil de instalar! Uau! Nossa! Uau! Olha só! Ele tá enchendo! É! Uau! Agora, vamos precisar daquela roda de volta! Ah, prontinho! Uma roda! Uma roda? Obrigado! Agora, pessoal, nós vamos colocar só um lado do pneu dentro do aro da roda! Tá bom! E deixamos ela de lado, igual a um prato de comida! Prato de comida? Eu adoro comer! Eu também! Uau! Uau! O que tá fazendo agora? Eu vou colocar e instalar uma câmara nova pra substituir a câmara furada! Nossa! E como dá pra ver, quando a gente coloca a roda assim, de lado, é mais fácil de colocar a câmara dentro do nosso pneu! É! Ela entra bem apertadinha! E agora, vamos arrumar o outro lado, do mesmo jeito, e já temos um pneu interno! Coelheirinho, novamente! Uau! Pra fechar com chave de ouro, vamos encher o pneu com ar novamente! Uau! Esse tipo de pneu aguenta até 40 PSI, que significa libras por polegada quadrada! Uau! Eu posso segurar a roda? Com certeza! Mika! Legal! Vamos ver se dá pra sentir o ar lá dentro! É! É! Dá! Uau! Tá voltando a ser um pneu normal agora! É! E ele tá enchendo mesmo! É! Sempre que fizer isso, é bom ler na lateral do pneu quantos PSI ele suporta antes de começar a encher! Tá bom! Assim, você não enche o seu pneu demais! Uau! Pra não explodir! Exatamente! Isso aí! Uau! Agora sim dá pra andar de bicicleta com esse pneu! É! É! E é isso aí, pessoal! E pra gente finalizar de vez, vamos reinstalar a roda na bicicleta de novo! Uau! Tá quase pronta! Pra você conseguir pedalar mais! Viva! É! Eu não vejo a hora de conseguir pedalar de novo! Uau! Uau! Agora sim! Uau! Novinha em folha! Viva! Uau! Você é um ótimo mecânico, Danny! Faz tudo muito rápido! Uuuh! Uau! E... Uau! Prontinho! Muito obrigado! Nossa! Agora eu posso pedalar de novo! Flip! Eu posso pedalar com você? Mas que ótima ideia! Mas... Você não tem capacete nem bicicleta? Eu não tenho um capacete! Bom, a notícia boa é que aqui no Spoke Básco Café nós alugamos bicicletas e capacetes! Viva! Viva! Vem cá agora! Você pode ir! Não vejo a hora! Posso usar aquele capacete bem ali? É, claro que pode! Ah, é ótimo! Uau! Aqui está, Mika! Obrigada! Agora é só escolher uma bicicleta? Isso aí! Que legal! Vamos lá, Blipp! Bom, muito obrigado, Danny! De nada! Uau! Que demais! Vamos lá! Até mais tarde! Obrigada, Dan! Até mais tarde! Obrigadinha! Vamos lá, Blipp! Tô indo! Eu quero ver a bicicleta que você vai escolher! Olha só quantas bicicletas! Nossa, essa roda é bem grandona! E essas bicicletas são tão coloridas! Eu gostei dessas! Acho que vou pegar essa aqui! Olha só as cores! Pois é! Verde, amarela e laranja! Uau! Elas são muito coloridas! O que você achou? Caramba! Encontrei uns adesivos! Olha! Uau! Uau! Diz aqui! Spoke Bicycle Café! É! Aqui que estamos! Você quer um? Claro! Prontinho! Olha só isso! Ei! Isso me deu uma ótima ideia, Blipp! O quê? Eu tenho outros adesivos aqui na minha bolsa, sabia? Você quer decorar o seu capacete? Essa é uma ótima ideia! Ai, que demais! Vamos decorar o meu capacete antes de irmos pedalar! Tá bom! Uau! Tá bom! Espera, você disse que aqui eles têm comidas e bebidas, né? Isso! Também é um café! Uau! É melhor a gente se hidratar antes de pedalar! É uma ótima ideia! É! Vamos lá! Vamos! Ei! Oi! Olá! Estamos indo passear de bicicleta! É! Queríamos tomar algo refrescante antes de sairmos! É! Você tem água? É claro! Para você e para você! Obrigada! Obrigado! De nada! Uau! Uau! É! Olha só quanta coisa! Uau! São materiais de artes! Agora vamos decorar o seu capacete! Legal! Eu amo decorar! É! Isso vai ser muito divertido! É! Parece que temos adesivos! Uhum! Uau! Olha! Uma estrelinha! E que cor ela é? Dourada? Dourada! Uh! Tem prateada também! Uh! É só tirar o papel... É difícil desgrudar o adesivo! E se colocarmos uma aqui? Boa! Vou colocar uma aqui! Uau! Fita laranja! Uma das minhas duas cores favoritas! Eu sabia que escolheria a fita laranja, Bebe! Uh! Olha só esses adesivos! Eles são muito legais! Uau! Certo! Uau! Olha! Criaturas do fundo do mar! Uau! Demais! Que animal você vai escolher? Hum... Ah! Que tal esse golfinho bem divertido? Uh! 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 Posso colocar aqui na fita laranja? Claro! Uau! Legal! Laranja e azul juntos! Minhas duas cores favoritas! Uau! Olha, Blippi! Eu gostei muito dessa aqui! A Morsa! Uau! É! Outro! animal que vive no mar! E saca só isso! Uau! E sabe o que eu vou fazer com isso? Não! O quê? Isso é surpresa! Precisa de ajuda pra cortar? Preciso! É! Muito obrigado! Prontinho! Olha só isso! Tá bom! Eu vou colocar nesse buraco e depois vou puxar isso aqui pra fora e vou dar um nozinho bem aqui! Assim eu faço uma cauda de fita muito legal e quando eu pedalar bem rápido a fita vai voar! Mas que ótima ideia! Talvez a gente possa cortar um pouco mais! Acho que aí tá bom! Aqui? É! Perfeito! Agora sim! Isso aí! Isso vai ficar tão, tão legal! Obrigado! E acho que você consegue deixar a fita um pouco mais enroladinha! Uau! Legal! Não sei se vai dar certo com essa fita, mas é um truque! Certo! É algo que um adulto pode ajudar vocês a fazer nas fitas! Ah! Não funcionou! Tudo bem! Pra fazer tem que ser um outro tipo de fita! E temos uma caneta verde aqui! Uau! Olha só! Vamos fazer umas ondinhas aqui do lado de cá! Mas que ótima ideia! É! Você desenha muito bem! Tenta desenhar algo! Eu vou fazer um coração bem grande rosa aqui atrás! Ups! Isso não é rosa! Uau! Vou tentar um diferente! É! Agora vai dar certo! Legal! Uma das suas cores preferidas! É! Ok! Eu vou fazer outro laço! Uau! O desenho dela vai ser uma surpresa! Ah! Quase pronto! Uau! É muito legal você fazer isso! É! Estão animados pra ver o desenho dela? É um coração azul pro meu melhor amigo! Ah! Mica! É! Olha! Eu cortei uma outra fita! Uau! E essa fita tem estrelinhas! É! Vai ficar muito legal quando eu pedalar bem rápido! Vai mesmo! O vento vai balançar ela! É! Beleza! Olha só! E aí, o que achou? Acho que ficou demais! Ok! Decoramos o bastante? Já! Legal! Deixa eu provar! Isso! Vamos ver como ficou! Blippi! Que capacete mais fabuloso! E aí, vamos dar um passeio? Claro! Vamos lá! Legal! Depois a gente volta e arruma tudo isso! Mas agora vamos pedalar! É! Isso vai ser tão divertido! É! O dia tá ótimo pra gente passear de bicicleta! É! Estamos com nossas bicicletas maneiras! Já bebemos água! Acho que estamos prontos! Eu preciso colocar o capacete pra ficar em segurança! É! E decoramos o meu capacete! Então, eu tô super legal! Você tá legal demais, Blippi! Ei! Olha só isso! Esses são os freios da bicicleta pra se caso eu precisar parar! É só apertar assim! Oh! É com as mãos! É! Oh! E a minha bicicleta? É! Não tenho freio nas mãos! Não! Não! Ela freia quando eu pedalo pra trás! É verdade! É! Tá pronta? Ah! Eu tô! Não vejo a hora! Legal! Vamos nessa! Tá bom! É! 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 Foi incrível! Foi divertido demais! É! 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 É muito divertido pedalar junto! É! É! E se eu tivesse uma bicicleta onde duas pessoas pudessem pedalar juntas? O quê? Isso seria tão legal! O quê? O quê? O quê? Olha só isso! Isso é uma bicicleta dupla! É! Olha! Uau! Essa bicicleta tem dois selins! Um, dois! E dois guidões também! Legal! O guidão da frente é pra pessoa que vai pilotar! E o de trás é pra pessoa de trás pra ela não cair no chão! É! Vamos tentar andar? Vamos! Não vejo a hora! Legal! Duas pessoas e uma bicicleta! Lá vamos nós! Uau! Foi muito divertido andar de bicicleta com você, Mika! É! Eu também achei! É! Tivemos um dia ótimo nas bicicletas! É! E foi muito legal decorar meu capacete com você! É! Ele ficou muito bom! E fiquei feliz que consertaram o seu pneu! Oh! Obrigado, Mika! É! E foi muito legal aprendermos que precisamos nos hidratar antes de fazer algo ativo! Como andar de bicicleta! É! É! E pedalar é muito bom! É bom para o planeta e bom para o nosso corpo! É! Bom! Esse é o final desse vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! É! Vamos soletrar ele juntos? Aham! P-L-I-P-P-I Flip! Muito bem! Ei, Mika! Como soletramos o seu nome? Ah! Eu vou mostrar! M-E-E-K-A-H Mika! Uau! Que nome legal! Então tá! Até mais! Tchau! Tchau! Lá vamos nós! Uhul!